tá sabendo amigo qual foi o que que você já que foi a primeira coisa que você fez com você ganhou dinheiro primeiro dia você ganhou caraca o primeiro dinheiro que eu ganhei eu acho que já mexeu em equipamento não começou a construir a casa não esse dinheirinho esse dinheirinho do início foi muito para reinvestir na minha própria carreira mas eu não sou um cara por incrível que que eu pareça é muito ligado em bem material não tá ligado carro casa não e não é nem eu nem faço força tipo é uma parada natural minha tá ligado e eu tenho muito respeito pela pelo meu processo criativo tá ligado e porque que isso tem a ver com esse papo porque às vezes a gente começa a evoluir a crescer financeiramente socialmente tudo mais e às vezes a gente se desconecta da gente tá ligado e o meu processo criativo sou muito eu conectado comigo no sentido de da de fazer a parada de girar assim de ter uma ideia e tal então essa essa coisa eu sinto que às vezes a gente vai por um caminho muito muito material muito não sei o que lá às vezes uma coisa você querer e ter o sonho é diferente outra coisa você fazer por fazer porque outras pessoas fazem ou porque a sociedade diz que quando você ganha dinheiro sem comprar um carro sim entendeu é muito por aí assim tá ligado então mas aí hoje aí o seu primeiro dinheiro que você ganhou sem ser com equipamento foi a casa acho que foi já foi para comprar para destinada para comprar a casa assim para sua família mas é investir bastante também você investe em que amigo para fazer para fazer uma geração as coisas malucas aí é tipo quase que eu abri um japonês e por que você não abriu você não aconteceu não deu certo quase você gosta muito lá ou aqui lá no rio lá no rio é esse é uma aventura né eu não me atrela lá nada o pedro são paio não ia ser nada esse é uma coisa em paralelo eu ia agregar bastante com as ideias e tal pá é mas não nossa agora se o japonês eu vou dar um japonês pede aí nossa gente qual a chance a gente pedir um já pagou a gente falou ninguém se mexeu mano eles vão pedir mas o salgadinho que tava aqui no início porque já para não fazer como no carro eu vou te falar nossa cara já foi ainda não aprendi a gostar você acredita hoje foi sinistro motor de barriga mulher dá para comer já por dor de barriga acho que um pouco amigo acho que dá para você comer tudo dor de barriga depois só vai ter a dor de barriga e dobro você vai embora vambora você tem show amanhã tem né provavelmente no rio no rio um só aí depois de amanhã BH aí amanhã chega chega cedo velho a virgínia e o zé vai tá lá nós vamos achar o churrasco lá em casa aqui calma isso amanhã eu tenho show no rio sábado eu tenho são paulo carnaval da cidade e parte para BH são três né BH e bloquinho né